Andrew Perrini Gustavo Lima e você Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata me liga mas até balada Tem Gustavo Lima e você na madrugada Gata me liga mas até balada Gata me liga mas até balada Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga mas até balada 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 Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, até o sol raiar Gata me liga mas até balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mas até balada Gata me liga mas até balada What you waiting for? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Certo, E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal 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 E aí